E o Grupo de Teatro Paulista 19 está em Porto Alegre para a apresentação de 13 espetáculos dentro da programação do Festival Palco Giratório. E para nos contar um pouco mais sobre essas atrações, eu converso agora com o diretor Luiz Fernando Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Legal chegar em Porto Alegre, segunda vez já no Palco Giratório, e agora com teatro de repertório. Isso é uma característica do grupo. Sim, é uma característica, uma oportunidade de fazer fora dessa cidade todo o seu repertório. E as pessoas poderem acompanhar a trajetória do grupo. São 13 anos de trabalho e eu falo, as pessoas vão assistir de trás para frente. Assistir o último, o quarto e o segundo espetáculo do grupo. Qual é a característica que a gente pode falar do 19? Porque tem uma das características, é praticamente não usar o palco italiano. É, a gente tem essa questão de se relacionar com o espaço não convencional, usar o espaço como dramaturgia. E a gente está muito feliz aqui em Porto Alegre, que a gente encontrou a Vila das Flores, que é um lugar que dialoga totalmente com o nosso trabalho. Inclusive, a gente trabalha em São Paulo também numa vila, a Vila Maria Zélia. E tem sido um baita encontro, até porque lá também, além de um espaço, é um projeto cultural, a gente está sendo super bem recebido. E eu acho que quem for lá vai descobrir um espaço muito especial na cidade. Pois é, hoje vocês apresentam nada aconteceu, tudo acontece e tudo está acontecendo. O título é nesse tamanho, mas é uma peça só. Parece que são só as três. Mas é uma peça livremente inspirada no universo do Nelson Rodrigues. E é um espetáculo que usa muito bem essa questão. É como se a pessoa fosse convidada para um casamento. E aí, nesse casamento, as coisas vão acontecendo. E esse espaço, meio assombração, vai dialogando com a peça. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo que tem a personagem central da peça vestida de noiva, o Nelson Rodrigues, que já era lá, que lá na década de 50, já propôs uma mudança do espaço convencional do teatro. Trabalhando com planos. A ideia de trazer foi exatamente essa. A gente trabalhou a partir desse universo. A gente fala que o Nelson colocou três planos e a gente um pouco sobrepôs os três planos. Então, a alucinação, a memória e a realidade, elas estão aí sobrepostas, como se fossem decalques, de uma mesma realidade. Então, a peça, como vocês viram ali, tem carro e cena, tem um uso da luz muito interessante. A gente já fez ontem, foi super incrível o jogo com a plateia, que também é outra característica nossa. Nossas peças são interativas. Então, a plateia, geralmente, era convidada a participar do espetáculo. Isso também tem sido muito legal e outro foi muito gostoso. E amanhã vocês apresentam Marcha para a Aventura, daí no palco italiano. Aí é a nossa única peça de palco italiano, mas aí em parceria com o nosso querido grupo Spanka, que é um grupo de Minas. E é uma peça que ela brinca com a ideia de tempo. A peça passa em 2441 e a gente faz um pouco essa brincadeira de ir para o futuro para pensar os dias de hoje. Então, essa peça já tem também uns três, quatro anos. É um pouco difícil a gente ver uma ideia de futuro dentro dos espetáculos de teatro. Em geral, a gente vê espetáculos trabalhando com o passado, com o próprio presente. É, o próprio Grupo XIX tinha isso como característica. Nós temos três espetáculos que se passam no século XIX e a gente saiu do século XIX direto lá para frente. E aí é um espetáculo muito bonito também, que dialoga muito com o universo do Tchekhov também. É um espetáculo que vai combinar aqui com a temperatura, porque ele se passa no gelo. Então, não vai derreter dessa vez. E é um espetáculo também que foi um encontro, né? É um encontro entre amigos e também é um encontro na Vida Real e no palco também, né? Nesses dois grupos que aí se encontraram para criar esse espetáculo. E no domingo, vocês apresentam o último espetáculo, neste caso, nesta temporada, né? Que se chama Higiene. Isso, Higiene é um espetáculo que fala, aí combina, é o que mais combina talvez com a Vila Flores, é um espetáculo que fala da questão da habitação, fala desse momento de transição, das higienizações dos espetáculos, melhor, das cidades, e dessa transição dos cortiços, das habitações coletivas, para o modelo que a gente vive hoje, né? Então, é um espetáculo que acaba revelando essa maneira do habitar do brasileiro, assim. E é engraçado que a Vila das Flores é exatamente esta questão, assim. Então, essas imagens que vocês estão vendo, é da Vila Maria Zélia, mas o espetáculo aqui vai ganhar, tanto que eu estou indo para lá e reensaiar ele, porque o próprio espaço me propõe outras possibilidades de cena, de uso dos espaços. Pois é, quando vocês fazem essa adaptação de um espetáculo para um outro espaço, né? E nessa ideia de propor uma dramaturgia do espaço, acaba acontecendo de suprimir cenas, incorporar cenas. Sim, é, é mais do que suprimir nem tanto, mas a ideia de mudar, às vezes, porque o espaço, às vezes, ele ressalta uma questão, né? Então, a gente brinca que a nossa dramaturgia é airada, né? Ela tem um espaço dentro para que a presença nossa naquela cidade transforme o espetáculo. Não só a arquitetura, como também a cultura. A gente já teve a chance de levar esse espetáculo, por exemplo, para a Itália, para Portugal. E a gente acaba absorvendo também as questões dali daquele espaço, assim. E como são espetáculos que discutem também uma questão de cidade, a gente está sempre alerta para que essa discussão venha. Então, a gente está bem animado com a exposição de higiene. Eu acho que vai ser um momento muito legal ali na Vila das Flores. Senhor Nando, obrigadão pela tua participação aqui. E lembrando, então, nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo hoje na Vila das Flores. Marcha para Zenturo amanhã, às 7 horas da noite, no Teatro do Sesc, ali no centro. E higiene no domingo, 3 da tarde, também na Vila das Flores. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas antes fica com as imagens da Ópera de Pequim, que está aqui na capital, em comemoração à Semana da China, no Rio Grande do Sul. E a TVE registrou o espetáculo de ontem, no Teatro São Pedro. E você vai ver em breve na nossa programação. Nós já voltamos. Música Música E a TVE registrou oovelo Que que a gente ao fundo Associa Quinta pra cá Quinta pra cá Quinta pra cá Se paraíso Quinta pra lá